E o governo do estado lançou ontem na sede do governo Palácio de Karnak o projeto Piauí Pilares do Crescimento e Inclusão Social. O projeto será executado em parceria com o Banco Mundial no Piauí e deve receber recursos que chegam a 320 milhões de dólares destinados às políticas de desenvolvimento, de abordagem e multissetorial. Vamos para mais informações com o líder do governo na Assembleia Legislativa e o deputado João de Deus, com quem a gente conversa a partir de agora. Deputado, bom dia para o senhor. Deputado João de Deus, obrigado pela participação aqui no Bom Dia Assembleia. O que é que representa essa parceria do governo do estado para com o Banco Mundial? Olha, Bartolomeu, na verdade, esse recurso foi aprovado ainda no governo passado na Assembleia Legislativa do nosso estado. E a partir daí, houve um esforço muito grande do atual governo, na pessoa do governador Wellington Dias, para garantir que esse recurso pudesse chegar de fato ao Piauí. E ele, sem dúvida nenhuma, no momento de crise, ele faz a diferença. Esse recurso, ele está sendo investido, já começou a primeira liberação, na ordem de 200 milhões de reais. O governo está investindo na área da educação. Inclusive, ontem, a comitiva do Banco Mundial esteve aqui na série da TV Antares, visitando o trabalho que é feito diretamente de lá, através do processo de tecnologia de educação à distância, onde lá você tem a equipe de professores, melhores professores, podemos dizer assim, da área, diversas áreas, que podem estar ministrando diretamente, de forma interativa, com vários municípios do estado do Piauí, suprindo as carências de professores de algumas áreas, como química, como física, que são professores que hoje, no último concurso, diga-se de passagem, abriu-se vaga nessa área e não tinha, não teve nenhum professor inscrito nessa área, para alguns municípios do interior do estado. Então, e o governo está trabalhando, através também desse recurso, a ampliação para que nós possamos chegar até 2018, a todos os níveis de ensino, em todos os 224 municípios do Piauí. Eu, inclusive, lá, no momento, eu sugeri ao governador Wellington, a deputada secretária de Educação, deputada Regiane Dias, que nós pudéssemos convidar à Assembleia para conhecer aquele trabalho, porque seguramente, eu acho que é o trabalho mais importante que está acontecendo no momento, para a gente fazer uma revolução pela área da educação. Você imagina o que é você ter? Educação infantil até pós-graduação nos 224 municípios do Piauí. Acho que o Piauí vai ser o primeiro estado brasileiro a ter todas as etapas do ensino nos 224 municípios do estado. E isso é possível através da tecnologia da educação à distância, onde você tem lá, aqui, um professor, aqui no estúdio, vamos dizer assim, fazendo, dando as aulas, fazendo a sua interatividade com os alunos, mas lá também, na aula presencial, lá no local, existe um monitor, um professor que vai acompanhando e orientando os alunos de forma conectada aqui com esse sistema. Então, essa foi uma das escolhas que o governo fez para levar a equipe do Banco Mundial. Depois, o governador, numa solenidade do Palácio de Karnak, assinou um decreto, criando uma comissão para acompanhar esses investimentos. Investimentos que estão sendo feitos na área da segurança. Na área da segurança, o governo pretende fazer, montar toda uma estrutura de monitoramento nas cidades, nas entradas, nas principais vias de várias cidades, cidades onde o índice de violência é maior, para que a gente possa estar observando o que está acontecendo no dia a dia das pessoas, especialmente com o objetivo de combater a criminalidade. na área rural, desenvolvimento rural, o governo pretende investir na área de projetos produtivos. Esse é um dos desafios que nós temos, considerando, não é só nessa área, mas também são sete cadeias produtivas que o governo quer investir, inclusive no artesanato. Por quê? Porque, Bartolomeu, se a gente pega o índice de desenvolvimento humano do Piauí, a gente vê que a gente vem avançando na educação. A gente avança também na saúde com a redução significativa da mortalidade infantil e com o aumento da expectativa de vida. Mas, quando você pega a renda, você vê que ainda é muito lento o crescimento de renda. Porque esse é um grande desafio. Num estado que é pouco industrializado, onde o setor primário, vamos dizer assim, é o mais forte, mas ainda convivendo com a realidade da seca, das dificuldades do campo, da falta de assistência técnica. Então, esse é o maior desafio que nós temos para que a gente possa elevar o índice de desenvolvimento humano, consequentemente, desenvolver o estado do Piauí. De forma que esse é um foco que o governador tem dado, essa história da produção. Para isso, o governo tem orientado os secretários das áreas, especialmente desenvolvimento rural, para a elaboração de projetos produtivos, tentar trabalhar experiências que estão dando certo. E, acho que uma das maiores experiências, a gente poderia citar o caso da uva de São João do Piauí, que vai ter, por sinal, inclusive agora, o festival da uva, agora, nesse próximo final de semana. Deputado, o senhor falou muito da questão de que é possível já ver essa parceria bem fincada na questão da educação, com a aquisição de equipamentos, tecnologia, investimento, principalmente na educação do Piauí, que já serve de exemplo para outros estados. Mas, em relação também ao desenvolvimento e à tecnologia em relação à saúde, que tipo de investimentos serão realizados nessa questão? Na verdade, o estado está focando aí nos hospitais regionais. Qual é a estratégia do governo? É tentar, o máximo possível, dar o de melhor para esses hospitais, para evitar aquele fluxo que a gente sabe que não é bom para Terezinha e nem para as pessoas que se deslocam de pontos distantes do nosso estado para vir para Terezinha. Então, o foco principal aí são nos 11 hospitais regionais que nós dispomos, sem dúvida nenhuma, também nos hospitais de Terezinha, mas com esse foco de aparelhamento, de equipamentos, de melhoria das condições, de criação de UTIs, então, para que nós possamos garantir que esses hospitais possam realmente funcionar plenamente, diminuindo esse fluxo de pacientes que vêm do interior para Terezinha e garantindo que as pessoas possam ser tratadas o mais próximo possível do seu domicílio. Deputado João de Deus, aproveitando aqui a presença do senhor aqui no programa, vamos falar de outros assuntos também que movimentaram essa semana na Assembleia Legislativa. Aí nós temos algumas questões que interessam muito à população. A Piauí Previdência, deputado, o senhor acha que ela é imprescindível para esse fundo previdenciário do Estado do Piauí? De acordo com o próprio governo, há um déficit anual esse ano, a Ibeira anda a 700 milhões de reais, 60 milhões por mês. seria, então, digamos assim, uma luz no fim do túnel, então, seria uma esperança? Eu acho que é um passo importante, Bartolomeu. Por que é um passo importante? Lá atrás, um ano, mais de um ano atrás, o governo decidiu separar a Previdência da saúde dos servidores. O IAPEP representava ali, Previdência e Saúde. O que o governo observou ao longo dos anos? É que alguém que assumia aquele órgão terminava dando uma atenção para a saúde e deixava de lado a Previdência. E a Previdência, ela foi, ao longo do tempo, com uma série de fatores, são vários os fatores, ela foi se tornando inviável do ponto de vista financeiro. Olha, você tem uma situação que foi crescendo, foi crescendo, hoje, são 60 milhões de reais em mês que o Estado tem que tirar de dinheiro que era para ser investido, por exemplo, nos hospitais, na saúde, na educação, enfim, para botar, para complementar a folha de aposentados e pensionistas. E isso é feito sem nenhum amparo legal. Aliás, só se sustenta porque são todos os Estados brasileiros que estão fazendo isso. E talvez a maioria dos municípios. Mas se for levar ao pé da letra... Mas se for levar ao pé da letra, não tem amparo. Porque o que a lei diz? A lei diz o seguinte, que a aposentadoria, isto é, ela tem que ser sustentada, a estrutura da Previdência tem que ser sustentada com o repasse da contribuição do servidor e com a contrapartida patronal. Então, o governo repassa tudo isso. Só que ainda fica um déficit aí de 60 milhões em mês e que é crescente. A perspectiva é que esse ano a gente chegue a mais de 900 milhões de reais. No ano que vem, vai passar de um bilhão de reais. Você imagina, um Estado tem um orçamento de nove bilhões, um bilhão que poderia ir para investimento de estrada, de educação, repito, saúde, etc. Então, dinheiro que sai da população, dos impostos e vai para cobrir esse déficit da Previdência. Um outro fator que contribuiu para isso é a mudança que há da faixa etária da população. Antigamente, você tinha dez servidores na ativa para bancar um aposentado. Hoje, nós estamos na situação de um para um. Um servidor na ativa para um aposentado. Então, não há sustentação. Bom, o que o governo fez? A primeira coisa, para dar um foco especial para ir se encarar de frente ao problema, fez a separação. Anexou a administração como uma superintendência. Só que o governo pretendia, passou, naquela época, foram passados os prédios públicos estaduais para a Previdência com o objetivo de, a partir daí, o governo criar um mecanismo que pudesse justificar o repasso desses 60 milhões hoje. Através de um contrato de aluguel. Para justificar, pelo menos, para ter um amparo legal. Porque já existe, inclusive, um questionamento no Supremo através de um ADIM que está na mão do ministro Gilmar Mendes e, qualquer hora, se ele tomar a decisão, acho que ele não tomou porque não teve coragem. Se ele tomar a decisão de cancelar esse recurso, para os estados, que quebra as previdências de todos os estados brasileiros. Enfim, então, agora, o que o governo fez? Para poder viabilizar essa ideia de captar recursos através de aluguéis desses prédios, o governo teve que tomar uma nova medida que foi desvincular a Previdência enquanto administração direta para uma autarquia ou fundação. Por que o governo optou por fundação? Muita gente perguntou. Porque a autarquia, o governo tinha que pagar imposto para o governo federal. Aí terminava o objetivo que era captar recursos e terminava sendo um ônus muito maior. O governo optou pela Previdência Piauí que foi aprovada e a gente discutiu bastante que agora ela está, portanto, vai ser organizada, de fato, a lei nem foi sancionada ainda. Já está na mesa o governador? Não, não saiu da Assembleia ainda. Até por conta do recesso desses dias. Mas já foi aprovado na Assembleia, já passou. Já, já. Só questão de mesmo. E nós tivemos uma aprovação por unanimidade na CCJ, por unanimidade na Comissão da Administração e tivemos uma aprovação espetacular no plenário. Foram 25 votos favoráveis com uma abstenção e um voto contrário apenas. Fora isso, nós dialogamos com todas as categorias de servidores que você acompanhou, conseguimos limpar o meio de campo, absorver todas as ideias que vieram do Tribunal de Contas, fruto de uma audiência pública com os servidores e ideias que vieram das categorias de servidores públicos para que a gente pudesse aprovar essa lei, mas deixo tirando toda a intranquilidade de todos os segmentos, especialmente dos servidores. Ok, então. A gente agradece a participação do deputado estadual João de Deus, líder do governo do Estado na Assembleia Legislativa. Um bom dia, deputado. Bom dia. Eu que agradeço. Um bom dia, deputado. Obrigado.